Música As repúblicas terapêuticas são casas que dão suporte ao tratamento de dependentes e oferecem a eles a inclusão em projetos de geração de renda e formação profissional, além do resgate aos vínculos familiares. Nesta reportagem você vai ver as ações de acolhimento aos usuários de crack e outras drogas, um serviço oferecido na cidade de Santo André, São Paulo, e que conta com o apoio do programa Crack é Possível Vencer. Na república, usuários inseridos aqui tem um objetivo como a inserção no trabalho, a reinserção em cursos, o fortalecimento de um vínculo familiar rompido ou fragilizado. algumas questões externas que precisam de um suporte que só o usuário não conseguiria ou teria mais dificuldade para ser sanado. Então, precisa de um suporte e é esse o nosso objetivo. A primeira vista, uma casa normal, mas há um dia a dia especial dentro dessas paredes. É aqui que muitas pessoas ganham uma nova chance. As repúblicas terapêuticas ficam em Santo André, na Grande São Paulo. Uma é para adultos e a outra para o público infanto-juvenil. Cada uma tem capacidade para acolher até oito pessoas. Aqui a ideia é que eles se sintam em casa e, como uma casa, cuidem dela como cozinha, quarto, limpeza, essas coisas eles conseguem se dividir assim. Mas as atividades são fora daqui. A gente tem usuário que trabalha e trabalha no mercado formal, carteira registrada. A gente tem outros usuários que fazem cursos de marcenaria, marxetaria, horta. Busca de cursos também a gente tem, outros cursos também a gente tem feito. Visitas a familiares, familiares que visitam na República. Então, tem todo um hall de atividades externas à República. Aqui, como a gente pode ver, é uma casa mesmo. Tem a cozinha, logo aqui ao lado fica a mesa, onde são feitas as refeições. E há também uma sala de estar, com sofá, televisão e todo um espaço para convivência. Quem passa por aqui tem acesso a uma rede de atendimento que busca trabalhar uma meta em comum. Recomeçar, ter a chance de escrever uma nova história. O que levou você a buscar ajuda? A gente sempre conversando, ele me incitou sobre a República, sobre essa casa terapêutica. Mais ou menos assim como funcionava, porque nem ele sabia muito que estava começando também. Então, foi algo que ele falou assim, o que você acha? Eu falei assim, é uma boa ideia, já é um começo para que eu possa voltar a ser alguém. Ser uma pessoa. Porque quem está na rua nem nome se tem. Essa jovem de 32 anos já usou maconha, cocaína, crack e álcool. Após tanto tempo de histórias sombrias, ela busca dar um novo colorido à vida. Continuo meus estudos, que eu já terminei, mas a vida não para. As informações têm que continuar. Então, sempre você estar informado é bom. Então, esses são os pequenos passos do começo. O futuro mesmo, eu vou plantando. O serviço das repúblicas terapêuticas começou em abril deste ano e faz parte das ações do programa Crack é Possível Vencer. São 11 profissionais que trabalham diretamente com os moradores. A ideia é ajudá-los a cumprir o projeto terapêutico. Um conjunto de metas que busca levar à recuperação. Temos algumas metas traçadas pelos usuários a partir dos desejos que eles têm, os objetivos. E ele, a gente, desde o começo, quando ele entra na casa, a gente já começa a trabalhar a saída. Ou seja, que ele consiga atingir os objetivos dele com o nosso suporte, o suporte do NAPS, mas que eles consigam, os objetivos consigam ser atingidos, né? Seja eles de questões de saúde, então são consultas ou são acompanhamentos. Seja, então, e muito intensivamente em relação ao tratamento do uso de álcool ou outras drogas. Seja na questão do vínculo familiar, a questão do trabalho. A gente também busca tirar os documentos que eles não têm. Então, são algumas questões que a gente já vai trabalhando logo quando eles começam a entrar para que a gente atinja, então, o objetivo que foi traçado com o projeto terapêutico. A gente sempre conversa junto. A gente entra num raciocínio onde a gente possa ver o que eu gosto, o que eu mais sei fazer. E a gente vai dando continuidade a isso. Os meus projetos já foram inclusos na sociedade, vamos dizer assim, para quem estava na rua, agora está numa casa, então já estou sendo inclusos na sociedade. Já é alguma coisa que possa, como se diz, dar nova esperança ao futuro, aquela luzinha no fim do túnel, seria isso. E aí Amém.